E aí galera, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês alguns folhetos turísticos que veio pra mim dos Estados Unidos. Então aí, vamos abrir aqui. Então aqui ó, Estados Unidos. Esse aqui é o nome do local de onde eu pedi. Aqui é o turístico do Tennessee. Muito legal esse guia, viu? Pessoas se casando ali no pôr do sol. Aqui vai uns folhetinhos dos principais hotéis e os parques que por lá tem, né? Aqui é a cabana, vocês podem ver. Esse daqui é o parque. Aqui é uma mata, né? Que por lá existe bastante. Esse daqui é o parque aquático. Deve ser muito bacana pra ir nesse parque aquático de lá. Esse daqui é o mapa do parque, ó. Esse daqui é o mapa do parque, ó. Esse daqui é o mapa do parque. Esse daqui é o mapa de outra parte do parque. Agora, esse daqui é o mapa do parque. Esse daqui é o mapa do parque. Esse daqui é o mapa do parque. É o hotel na montanha. Agora, esse restaurante, hein? Eu vou te contar nota 10. Pela foto já é bonita, ou por foto, por vídeo já é bonita, imagina pessoalmente. O aquário. De ser maneiro esse aquário também, hein? Muito maneiro, galera. E aqui é o mapa do parque. E aqui é a foto de um dos quartos do hotel, né? Best location. E aí, galera? Então, galera, se você ficou interessado em saber como que faz pra solicitar esse panfleto, basta pesquisar aí no Google brindes e amostra grátis. Elton. Aí... Com certeza vai aparecer na pesquisa vai aparecer o primeiro site. brindes e amostragratizelton.blogsport.com E... Deem o seu like aí, favorite, compartilhe, beleza? Falou, galera. Até o próximo vídeo. E aí, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau.